Olha só, moradores de Ceilândia ficaram sem energia até as 11 da manhã por causa de um incêndio num galpão de recicláveis. O local ficou completamente destruído e o pior, três cachorrinhos que estavam nesse galpão morreram queimados. O incêndio começou por volta das duas e meia da manhã. Nessas imagens feitas pelo corpo de bombeiros, dá pra ver que o fogo se espalhou rapidamente. Os bombeiros levaram mais de três horas para extinguir o fogo e concluir o processo de rescaldo. O espaço que pegou fogo fica no Setoró, em Ceilândia. E era um galpão de materiais recicláveis que produzia plástico seda, matéria-prima utilizada para a produção de sacolas plásticas. O Jefferson é o dono da empresa e ele suspeita que alguém tenha colocado fogo do lado de fora do galpão. Um incêndio criminoso. Foi do lado de fora. Eu não posso aprovar, mas as pessoas que viram, aprovam, né? É, viram o pessoal passando aí, né? Depois que eles passaram, o fogo começou. O galpão existe há nove anos e, segundo o dono do estabelecimento, isso nunca tinha acontecido antes. Por causa do incêndio, o teto cedeu, o local ficou completamente destruído. Toda a matéria-prima foi perdida. Um prejuízo de mais de 200 mil reais que o Jefferson não sabe como vai recuperar, já que a empresa não tem seguro. Recuperar eu não sei como, né? Porque o que eu tinha estava aí dentro, né? E a gente trabalha e não tem apoio de ninguém, né? No momento do acidente, três cachorros estavam dentro do galpão. Eles não resistiram e morreram. Os vizinhos levaram um grande susto quando o fogo começou. A gente acordou com um susto danado, com um pipoco, né, da energia, né, picotando e aí que nós olhamos estava um fogo bem alto, né? O incêndio também causou transtornos aos vizinhos. As chamas levaram ao rompimento de cabos de energia que abastecem sete unidades consumidoras. O que deixou os moradores sem luz. As equipes da SEB estão trabalhando desde cedo e a expectativa é que hoje à tarde a energia seja restabelecida. Seu Jefferson, a gente torce para que o senhor consiga se reconstruir da forma mais tranquila possível.